Ele está de volta pra fazer O nosso primeiro beijo ficou na recordação Meu gatinho safadinho que me enche de tesão Vem fazer amor gostoso, faço o que você quiser Vem me usar, me abusa, quero ser tua mulher A coroa eletrônica já vai subir DJs Edição e Edson que agitam por aqui É o som da galera, sente o batidão Mega Príncipe Negro arrebenta meu irmão A coroa eletrônica já vai subir DJs Edição e Edson que agitam por aqui É o som da galera, sente o batidão Mega Príncipe Negro arrebenta meu irmão É o som da galera, sente o batidão Mega Príncipe Negro arrebenta meu irmão Anda alta tensão Ele está de volta pra fazer você dançar É o som da galera que te faz arrepiar Mega Príncipe Negro é um poador de som Edson, Edson e Edson, arrebenta meu irmão Alô minha princesa, pode requebrar Mega Príncipe Negro é tradição no meu parar Foi no som da galera que tudo aconteceu Você é toda minha e eu sou todo seu O nosso primeiro beijo ficou na recordação Meu gatinho safadinho que me enche de tesão Vem fazer amor gostoso, faço o que você quiser Vem me usar, me abusa, quero ser tua mulher A coroa eletrônica já vai subir DJs Edson e Edson que agitam por aqui É o som da galera, sente o batidão Mega Príncipe Negro arrebenta meu irmão A coroa eletrônica já vai subir DJs Edson e Edson que agitam por aqui É o som da galera, sente o batidão Mega Príncipe Negro arrebenta meu irmão É o som da galera, sente o batidão Mega Príncipe Negro arrebenta meu irmão Mega Príncipe Negro arrebenta meu irmão